Amor, eu posso ter pelo Corinthians, agora o sentimento do Jauense pelo 15 é algo muito além, difícil até de categorizar. Parabéns, Galo! O escudo carrega as cores pulsantes. De amor nacional, o verde e amarelo vir aqui é uma paixão do interior. O Galo da Comarca para todas as gerações, 15 de Jaú, de novembro ou apenas e gloriosamente 15 de Jaú. São 100 anos de história do Jauzão. Um século de amor pelo futebol. Eu nasci em Ribeirão Preto, nós vínhamos aos finais de semana e meu avô vivia no estádio. Meu avô adorava, ele amava o 15. Então eu tenho fotos, meu pequenininho, vindo de Ribeirão Preto para assistir o jogo. Anos depois, nós voltamos para o Jaú, meu pai virou diretor do 15. Então eu passei uma grande parte da minha vida envolvida nessa história real que acontece na maioria das famílias aqui da cidade de Jaú. Essa ligação com o 15. O 15 de Jaú é algo enraizado. Não dá para falar qual time você torce. Tudo bem, eu torço para o Palmeiras. Mas aí o 15 não é. O 15 de Jaú, para mim, não é. É um amor. É uma coisa... É inexplicável. Eu acho que todo 15 ano que realmente é envolvido e tem enraizado dentro da família, que vai de pai para filho, que vai para o vô. É isso. É inexplicável, cara. Se no mundo animal o voo do galo é curto, no 15 de Jaú, a ave pode subir alto. Eu conheço o 15 desde quando jogava. Então quando a gente vinha jogar aqui ou ouvia dizer que o adversário nosso é o 15. Principalmente bem lá atrás você temia. Então tinha grandes nomes. Eu gosto de ver os jogos do 15 de antigo. Então, na hora que eu olho, eu falo que não é possível que o futebol hoje mudou tanto. Quanta qualidade. Quanta qualidade você via no 15 de Jaú, você via na Ferroviária, no Noroeste, na América de Rio Preto. E aqueles jogadores tradicionais que eram de equipes grandes e depois estavam nessas equipes que eram grandes naquele momento. Então essa felicidade de estar aqui hoje, ver esse torcedor ao seu lado, vibrando. Quando você jogava aqui, você sabia que aqui é casa cheia. Mas eu me coloco no lugar do torcedor. Então o torcedor é fanático, ele acompanha, ele vem no estádio, ele vibra. Equipe brasileira, é verde e amarelo, as cores no Brasil. O 15 de Jaú conquistou o coração do torcedor. Uma paixão que atravessou gerações e continua ardendo no peito. A nossa história permite isso. Nós não estamos inventando nada. O 15 permita que a gente mantenha ativa e acesa a nossa história vitoriosa. E agora mais uma vez, nós estamos aí chegando, subindo mais um degrau. Se Deus quiser, vai continuar subindo. Nós vamos chorar bastante naqueles lezinhos magalhães. Olha que arrepia que a gente está falando aqui. Eles absorveram isso. Porque é muito forte. O 15 de Jaú é muito forte. O amor da torcida, da cidade que se envolve, é muito forte, cara. O 15 se consagrou o time mais tradicional do interior paulista. O galo voou baixinho em alguns anos. Viveu dias de glória, mas foi rebaixado. Fases difíceis de atravessar, mas necessárias. Não são apenas 100 anos de história, mas é uma construção. Quantos títulos, quantas vitórias. E mais que isso, fora não vamos falar só da paixão do futebol. Que o brasileiro é apaixonado por futebol. Mas num campo de futebol, reúne pessoas de classes sociais diferentes. Idades diferentes. Tudo num único propósito. Já existe uma sinergia no campo de futebol. E o 15, há 100 anos fazendo isso. Trazendo histórias vitoriosas, mas também tristes. Nós estamos falando de esporte. Não é só ganhar. Aliás, a vida é assim. A gente mais perde do que ganha. Imagina num esporte. Mas reunindo tudo isso, é uma paixão. 100 anos. É a marca mais reconhecida da cidade. Se a gente for pensar, não só dentro, mas fora da cidade. Então, é muito disso. É muito os momentos onde se reúnem pessoas. De todos os tipos de pessoas. Num único lugar, com um único propósito. Torcendo para o 15 de Jaú. Em 2025, o Galo começa o caminho para o novo centenário. E promete manter viva a chama do bom futebol. E da maneira simples de sempre. Do jeito que a torcida gosta. Sabe o que se diz, Jaú? Uniu a cidade inteira. E colocou seu nome. Entre as melhores equipes brasileiras. É verde e amarelo. As cores no Brasil. Já faz um bom tempo que o Galo está afastado da elite do futebol. Mas isso não afeta a paixão da torcida. O Red Bull Bragantino 2 desistiu da série A3. E com isso, o 15 herdou a vaga. Você tem que conhecer a história do 15. Ela é maravilhosa. Não só aqui em Jaú. Está de São Paulo. Brasil inteiro. E fora do país. Que todo mundo sabe da relação que tem o 15 com o mundo. E principalmente com o Japão. Então, quando você viaja. Quando você viaja, sai de Jaú. Todo mundo pergunta do 15. E a primeira coisa que eles falam. É galo da comarca. Então, para a gente, hoje. Eu estou aqui praticamente quase seis anos. E feliz por ser. Estar, né? De presidente do centenário. Então, todas essas conquistas. Essas conquistas que a gente conquistou até agora. Juntos, né? Com todo mundo. E a gente sempre tem um lema aqui dentro do clube. Sozinho, a gente não faz nada. Então, juntando todo mundo. Todo mundo junto. Nós vamos fazer coisas melhores. E é o que está acontecendo. Então, a gente está trabalhando todo mundo junto. Em conjunto. E acho que a proteção vem. Deus abençoe. A benção vem, né? Aquela sensação de... O que está acontecendo? Por que o 15 chega até tal fase e não consegue chegar? Tudo para isso tem um propósito. Então, a gente acreditava sempre, né? Porque a gente tem uma devoção em Deus. Não é possível que isso está acontecendo com o 15. Então, assim, de repente... Acho que agora é a vez de vocês. Então, nós recebemos uma grande notícia da federação. Que em 2025 o clube estaria na 3. Então, para a gente é uma emoção muito grande. Mexeu com a cidade. Mexeu com todo mundo. Tinha algumas coisas que a gente não acreditava que poderia acontecer. Está acontecendo. Hoje o 15 é notícia no Brasil todo. Então, as mensagens que a gente recebe de parabenização. De, pô, o 15 não merece estar nessa divisão. Fez por merecer. Ah, mas não classificou entre primeiro e segundo. Mas nós fomos terceiro. Nós fizemos uma campanha justa para isso. Então, se fizesse em quinto, nós não estaríamos aqui hoje. Então, a gente tem que agradecer sempre a Deus, a todos, né? A da diretoria, os torcedores, a comissão técnica, os funcionários, a imprensa geral. De estar nesse momento glorioso para mim. Hoje, sim, nós estamos nas nuvens. Vamos dizer assim. Pô, é a mesma coisa que você faz um gol aos 48 segundos no minuto e consegue uma classificação inédita. Então, nós estamos assim. E esse acesso, ele veio coroar esse evento. Ele veio coroar. Parece que o gosto é diferente. É o gosto é diferente. Aí todo mundo, qual é o assunto? 15 na Serra 3. Então, essas festividades que vão acontecer agora em novembro, elas têm um sentido. Elas têm um objetivo. É trazer essa nova geração para dentro do clube. É trazer essas crianças para dentro do clube. Eu vim aqui com o meu... O meu pai vinha com o meu avô. O meu avô já vinha com o meu bisavô. E eu vinha com o meu pai. Agora eu estou trazendo o meu filho. Então, isso é geração em geração. Então, a gente está com os projetos. Para quê? Para trazer essas crianças para dentro do clube. Para criar novamente aquele torcedor do 15. E voltar aqui, como está voltando, a família nos estádios. E se sinta em casa dentro do Jalzão. Tem coisa que só acontece com o 15, que nem disse o careca. Quando parece que vai, tem feito boas campanhas. Essas últimas. O time vai bem até aquele certo momento. Aí parece que dá tudo para trás. Já nem... Puxa, vamos disputar de novo a Bezinha. O time do Red Bull Bragantino. O segundo time que tem o Red Bull lá em Bragantino. Optou por permanecer na Bezinha. Vai o Galo da Comarca para a Série A3. Logo, quem sabe, há de se encontrar com o Noroeste na primeira divisão. Onde nós também precisamos ter o Maqui, o São Bento de Sorocaba. O Ituano! O Ituano não vai. Vai fazer todo o possível para permanecer na Série B do Brasileirão. E voltar para a Elite, hein? Na Série B, o Ituano é dia de viagem hoje. Porque amanhã a partida vai ser em Goiânia contra o Vila Nova. Tem que vencer. Se não vencer, nove da noite, pode terminar já a rodada rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo que vença lá, e é isso que a gente espera que aconteça, o Ituano ainda tem que torcer, precisa de outros resultados, uma combinação. A Ponte Preta tem que perder. O CRB de Alagoas e vai. Não tem Saravá que vai livrar essa equipe das Alagoas, não, da terra do colo. Essa é a penúltima rodada da Série B em 2024, que já tem dois rebaixados. O Bugre de Campinas, o Guarani, e o Brusque. Ponte Preta perde o CRB também, Ituano ganha. E nós ficamos com certo alívio para a última, derradeira rodada, que vai ser no fim da próxima semana. Partida em Goiás, em Goiânia, capital do estado goiano. Vamos acompanhar, amanhã. E o Marília Atlético Clube, o Mac Feminino, vai jogar amanhã a decisão da Taça Paulistana contra o Esporte Clube São Bernardo. No primeiro duelo realizado lá na Grande de São Paulo, a equipe de Marília perdeu por 3x2, mas bem para a pau. Jogo pareio. Agora o time precisa da vitória, porque um empate já dá o título para o adversário. Esse daqui é o último treino do time feminino do Mac, na preparação para a final, que acontece neste próximo sábado, a partir das 4 horas da tarde, contra o São Bernardo. Na primeira partida, o Mac perdeu de 3x2. Conversar com o Vinícius, que é auxiliar técnico. Vinícius, como é que tem sido a preparação para essa final? A nossa preparação está muito boa, nós temos totais confianças na nossa equipe. Nós fizemos um bom jogo na partida de ida, tivemos a nossa primeira derrota na competição, mas agora é focar totalmente nessa segunda partida que vale o título. Nós temos totais confianças que nós vamos fazer um bom jogo. As meninas estão confiantes e, acima de tudo, nós contamos também com a torcida maquiana para nos incentivar a conquistar esse título inédito para a nossa cidade, para o nosso clube. De lá, da última partida para agora, algum desfalque, alguma modificação? Não, não. Nós temos todas as meninas em condições. As meninas estão preparadas, treinando muito bem durante a semana. E agora é só fazer os últimos ajustes, nesses dois últimos dias, para fazer uma grande partida lá no sábado. Obrigado, Vinícius. Conversar com a Gi, que é uma grande conhecida nossa, uma veterana. Gi, como é que está essa questão da preparação e dá frio na barriga? Você que já participou de tantos finais, é só mais uma ou realmente é algo bastante importante para você, para a sua carreira e também das meninas? Ah, com certeza. É algo que, se não tivesse friozinho na barriga, não é legal. Mas assim, a gente está bem preparadas. A semana fizemos uns bons trabalhos, agora finalizando esses dois últimos dias que faltam, para que nós consigamos fazer um bom jogo no sábado. O time é uma mescla de meninas muito jovens e mais experientes. Como é conversar com as mais jovens, falar dessa questão, segurar a emoção para essa final? Por mais que tenha jogadoras mais experientes, a gente aprende muito com as mais novas também. Às vezes tem algo que acontece que a gente não percebeu, elas vêm e dão um toque. Então é bacana essa mescla com jogadoras mais velhas e mais novas. Aí saem grandes jogos, como vem acontecendo. Gi, boa sorte para vocês. A gente vai estar lá acompanhando. Obrigada. Eu aproveito a oportunidade de chamar o pessoal para ir no estádio assistir o jogo. Quatro horas da tarde vai ser um dia bacana. Esperamos fazer um bom jogo lá e contamos com a torcida de todos. Valeu, Gi. Darimac. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Fernando Garcia com Ayrton Rodrigues acompanhando esses últimos treinamentos da equipe feminina do MAC, que disputa a decisão da Taça Paulistana nesse sábado às quatro horas da tarde. A Gi convidou e eu reforço. Marília merece esse caneco na sala de troféus do Tigrão. Não merece? Então vamos, mesmo que a chuva compareça, tem aqui bancada coberta lá no Abreuzão. Agora, 2h19. Falávamos há pouco do Ituano, que não está bem nos gramados. Luta para não cair para a Série C. Mas na quadra a história é outra. Pode chegar a decisão do título Ituano Basquete. A equipe feminina de basquete de Itu vai disputar a semifinal do Campeonato Paulista contra Campinas. A primeira partida amanhã às 7 horas da noite em Campinas. E o Galo tem a segunda melhor campanha da competição. Passou até com uma certa tranquilidade pelo São José. Agora, nas quartas de final, foram duas partidas, duas vitórias da equipe Ituana. Chegamos à semifinal. Falando da primeira divisão do Campeonato Paulista de Basquete, masculino. Está tudo igual nos playoffs. E é uma semifinal entre Tatuí e Cravinhos. Ontem, no ginásio, o Manuel Soares não deu para o nosso time de Tatuí. Com o Cravinhos dando o troco da derrota, que também tinha sofrido diante de... Eles deram o troco. Nós ganhamos lá e eles vieram e ganharam aqui. Com essa vitória dos visitantes, placar de 77 a 94, a decisão sobre quem vai para a final do Campeonato Paulista fica para a última partida da série, que é melhor de três. Está empatado. Vai ter a neguinha. A bola sobe para o duelo decisivo entre Tatuí e Cravinhos. Na próxima quarta-feira, feriado da Consciência Negra, às 7h30 da noite, jogo em Tatuí. A decisão em casa. A torcida vai comparecer. E quem fez as pazes com a vitória, nessa quinta-feira à noite, no NBB, foi o Bauru Basquete. A gente tinha perdido para o Corinthians na rodada passada. O Dragão se reconciliou com os bons resultados, batendo o Pinheiros lá na capital. E ganhando lá na casa do Pinheiros é melhor. Sete pontos a mais. 87 a 80 no placar. Jogo no ginásio Henrique Villabuim, na capital São Paulo. Marcado por equilíbrio, constância. Agora valeu a nossa experiência. Os comandados do técnico Paulo Jaú. E aí pesou no momento de decisão. O Dragão conseguiu segurar o ritmo da jovem equipe adversária. O Raulzinho, que veio da NBB para integrar o Pinheiros, ele foi o cestinha. 23 pontos. O Raulzinho estava com a mão boa, mas era só ele na equipe do Pinheiros. E aí, pelos lados do Dragão, mais uma vez, o gringo, o americano Don Treobright. Ele foi o destaque amador norte-americano do nosso. O Bauru Basquete anotou 21 pontos. E ele é o cestinha da temporada. Depois dessa vitória, o Bauru Basquete sobe para o quinto lugar na classificação do NBB. Já são seis vitórias em nove rodadas. E o próximo compromisso do Dragão, dia 27, contra o Basquete Cearense. Vai ser em casa, aqui no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Vamos dar bola laranja para também dentro da quadra, falando do vôlei. Tem um grande desafio para o SESI Vôlei Bauru nesse feriado nacional. Nessa sexta-feira, Superliga Feminina, em casa, no escafão. A equipe bauruense vai jogar contra a forte equipe de Osasco. É um dos clássicos do vôlei nacional feminino. Vai ter presença maciça da torcida hoje, às seis e meia da noite. E os ingressos são gratuitos. Você adquire o ingresso acessando o sistema Meu SESI, para todo mundo comparecer na quadra do escafão hoje. As bauruenses estão embaladas. Elas vêm de duas vitórias consecutivas e duas vitóriaças. Três setes a zero fora de casa contra a Fluminense e três setes a zero contra o Brusque. Ninguém tirou farinha da nossa cumbuca, não. Atualmente, a equipe do SESI Vôlei Bauru está na quinta colocação, tem dez pontos em três vitórias e uma derrota. As adversárias de hoje, do Osasco, a equipe está em terceiro lugar, tem doze pontos. E estão vindo embaladas também. Tem vitória por três setes a um sobre o Fluminense. Esse jogo marco o reencontro entre as equipes após a decisão do título estadual. Nós perdemos o estadual recentemente para a equipe de Osasco. Nós estamos com isso enroscado na garganta. Mas daqui hoje, elas vão abortar para Osasco, a terra das pombas. Vocês podem ter certeza, quietinho dentro do ônibus. O SESI Vôlei Bauru e Osasco, no Paulo Escafão, às quatro horas da tarde, está às seis, né? Não é seis e meia a partida? É hoje. Dá uma acessada no meu SESI para pegar o teu ingresso, porque é de grátis. E amanhã a bola vai rolar no Ginásio Paralímpico, na cidade de Jaú, que hoje comemora os 100 anos do Galo da Comar, que é o primeiro jogo da semifinal da Liga Paulista de Futsal. Olha, Jaú, não é só o Galo, não. Não, tem o Futsal marcante, a cidade de Jaú. Em quadra, Jaú Futsal vai jogar contra o Taubaté, às quatro horas da tarde, lá no Ginásio Paralímpico. O time chega à decisão, por uma vaga na final do estadual, depois de ter eliminado o Dracena nas quartas. E a equipe do Vale do Paraíba, ela desbancou o time de Luiz Antônio. O segundo jogo da semifinal da Liga Paulista de Futsal está marcado para a próxima terça-feira, lá em Taubaté. E hoje tem uma vinheta para soltar aí, tem uma vinheta legal, ainda tem mais novidades do Campeonato Paulista das séries A1, A2 e A3, que vão chegar em janeiro. Mas antes eu preciso falar da Corrida de Rua da Record, dia 1º de dezembro. Corrida primeira do Circuito Record, de Corrida de Rua, Record Paulista, botando o povo para chacoaiar, mexer o esqueleto. A correr eu não consigo, Rodrigo. Eu mesmo estou preparando o meu joelho para ver se eu consigo trote. E o médico me recomendou, procure um bom educador físico. E o Leozinho está me ajudando na academia com fortalecimento. Já não está incomodando mais, eu não vou exagerar, mas eu prometo que vou participar daqui a alguns dias. Aqui vai ser a largada de frente, a nossa sede, a primeira prova em Bauru, na frente da emissora largada. O circuito vai ter prova de 5 quilômetros, 10 quilômetros. Você pode participar correndo, mas se preferir caminhar como eu, batendo papo, cada um no seu ritmo. A criançada também está convidada, vai ter a Corrida Kids. Inscrições no nosso site, recordpaulista.com.br. Dá para bisoiar mais informações sobre a nossa corrida, no Instagram, no Facebook da Record. No site tem um ícone da corrida, você clica, tem as instruções para a tua inscrição. É papumba, é mel com mamão, fácil, fácil. Terminamos essa edição, a derradeira da semana do Esporte Record Interior. Claro que vamos trazer mais, muito mais na segunda-feira, aí a Thais Abacelos vai estar no pedaço. Mas depois dessa encerrada no Esporte Record Interior, acabou a nossa tarde? Não, nós voltamos após os comerciais, porque há muito balanço geral até as 2h55. Aguenta com a gente.